Olá, pessoal! Eu sou o Carlos Armit. Seja bem-vindo ao canal Astrologia Sistêmica. Vocês devem estar lembrados que, quando eu lancei o vídeo sobre a Lua Nova em Leão, eu citei alguns países e algumas personalidades que seriam diretamente afetadas por aquele posicionamento de Lua Nova. Vocês devem estar lembrados disso. Eu citei, por exemplo, o Israel e o Irã e nós tivemos justamente uma escalada complicada de agressões, enfim, de tensões entre esses dois países. Dentre as personalidades que eu citei, eu falei sobre o Silvio Santos. Acho que vocês estão lembrados, né? Quem assistiu a esse vídeo se lembra. Se você ainda não assistiu o vídeo da Lua Nova em Leão, está aqui nos envios do canal. É só você procurar aí que está lá o vídeo que eu falo do posicionamento do Silvio Santos. E nós estamos vendo aí, ele passou por uma internação, né? As notícias já dizem que ele está se recuperando, já está em casa. Mas, como eu falei para vocês, a ativação é bastante forte. Eu vou mostrar aqui para vocês. E nós estamos vivendo um período aí, assim, bastante crítico agora, nessas próximas 48 horas, porque amanhã nós teremos uma Lua crescente, né? E que, portanto, ela tende a trazer um crescimento daqueles influxos que foram inseminados durante a Lua Nova, né? Então, as coisas que eu falei naquele vídeo, que seria a tônica dessa Lua Nova em Leão, elas têm um acréscimo de força agora com a Lua crescente e chegam no seu apogeu lá na Lua cheia do dia 21, né? Então, a gente vai dar uma olhada aqui. Eu vou primeiro mostrar para vocês como é que o mapa da Lua Nova, do dia 8 de agosto, cai no mapa do Silvio Santos e depois vou trazer os trânsitos hoje, como é que está isso daí. A gente vai observar e analisar o que está acontecendo no mapa do Silvio Santos. Acompanha aqui comigo. Aqui dentro é o mapa do Silvio Santos, né? Que estão os dados dele, né? O nome dele, Senor Abravanel, e a data e horário de nascimento. E aqui fora, a gente tem o mapa da Lua Nova, né? Acontecido em 8 de agosto, tá? Então, não se preocupe que aqui está Brasília e aqui está Rio de Janeiro, porque a gente só vai ver posição planetária que não muda. Então, a gente não vai ver essas questões relativas ao posicionamento de cúspides, tá? Então, veja só. O que a gente vê aqui? A Lua Nova aconteceu a 16 graus e 14 minutos de leão bem em cima, praticamente em conjunção exata, apenas por alguns... 16 minutos ainda é diferença, acho que é isso. Não, menos até. Você tem aqui, essa Lua Nova caiu bem em cima do Marte do Silvio Santos, né? Então, o Marte, ele representa do lado positivo impulso, dinamismo, força, iniciativa, né? Mas, do lado negativo, o Marte tem a ver com o fogo e, no campo de doença, representa febre, infecção, né? Luchação, abscessos, né? Representa essas questões todas envolvendo aí doenças que são agudas, de dor muito intensa, né? Com machucado, que às vezes até necessidade de cirurgia, né? Ou de alguma intervenção que seja invasiva, vamos dizer assim, como o caso de uma intubação, por exemplo, que não foi o caso do Silvio Santos, né? Ele não chegou a esse caso, pelo menos até agora, a que se tem notícia, né? Então, essa alunação trazia justamente essa ativação aqui de Marte. E o próprio Marte do céu, do dia, da alunação, estava fazendo conjunção com o Netuno do Silvio Santos. E se vocês viram o mapa que eu lancei ontem sobre a prisão do Roberto Jefferson, eu expliquei lá que Netuno representa todo tipo de, vamos dizer assim, situação em que você fica apartado, né? Seja voluntária ou involuntariamente. Então, tanto prisão, que foi o caso do Roberto Jefferson, como hospitalização. Então, são situações em que você fica retirado do convívio das pessoas por alguma questão. Ou porque você quis, né? Uma pessoa que vai para um convento, um mosteiro, um retiro e tudo mais. Ou a pessoa que vai presa, né? Ou a pessoa que está presa num hospital por conta de uma doença. Então, o Netuno, ele representa esse aspecto. E Marte, que representa infecções, essas questões todas batendo aqui. Então, veja só como que os astros na Lua Nova já indicavam que o Silvio Santos teria um passamento aí. Aí você pode perguntar, ah, Carlos, mas Lua Nova em Leão tem todo ano. Tem, mas em cima desse grau aqui foi esse ano. Se você calcular as Luas Novas de Leão dos outros anos, elas não caíram exatamente no grau do Marte e do Silvio Santos. E também você pode falar, ah, mas o Marte, ele dá uma volta a cada dois anos. A cada dois anos ele está fazendo conjunção com o Netuno. Sim, é verdade. São momentos em que podem acontecer fraquezas orgânicas. E no caso dele, que já é uma pessoa de uma idade avançada e num período pandêmico, né? O Marte, ele tem um campo mais fértil para atuar. Então, de repente, esse Marte já passou aqui, pelo menos a cada dois anos, sei lá, 40 vezes aqui, né? Em cima desse Netuno do Silvio Santos. Então, nem toda vez ele foi internado, ficou doente ou teve algum problema. Mas, geralmente, se havia alguma fraqueza ali naquele momento, ele pegava uma gripe, né? Então, essa é a questão. E nesse caso, pegou a Covid. E é uma casa 12, casa de hospitalização, casa difícil. E também, de uma certa forma, Marte já fazendo uma conjunção com Lua. Que tem a ver, a Lua tem muito a ver com a questão das condições orgânicas também, tem a ver com o corpo da gente, né? E tem a ver também com os humores, com o emocional. Então, veja como que isso veio abalando aí essa estrutura. E, evidentemente, no vídeo que eu lancei também sobre Marte, né? Fazendo quadratura com os nodos, ó. Então, esses nodos também estão começando a quadrar o Netuno do Silvio Santos, onde Marte está se posicionando aqui. Então, essa quadratura T que acontece de Marte com os nodos, com o eixo nodal, e eu tenho um vídeo sobre isso também, se você não viu, vai lá, assista. Ela cai justamente em cima aqui do Netuno e, de uma certa forma, também, da Lua do Silvio Santos, né? Então, vocês viram que já na Lua nova, houve uma ativação bastante forte aqui. Agora, vamos dar uma olhada como que estão os astros hoje, né? Praticamente, uma semana depois, qual é a posição dos astros? Então, aqui, nós colocamos, então, agora os astros para o dia de hoje, né? Dia 14 de agosto, Marte está, ainda, tecnicamente, podemos dizer que ele ainda está em conjunção com o Netuno e entra Mercúrio agora aqui, né? Nessa mesma área aqui do mapa, tá? O Sol entrou na Casa 12. Sol, em Casa 12, há uma perda de vitalidade, não é uma casa boa para o Sol, né? E Marte está, então, se aproximando de fazer uma conjunção exata com a Lua do Silvio Santos. Então, a situação ainda está bastante delicada aqui, né? Nós temos uma questão muito delicada. Marte continua, ainda, quadrando os nodos. Os nodos, eles andam sempre de forma retrógrada. Eles estão se aproximando cada vez mais de uma quadratura exata com o Netuno, tá? Então, isso é importante a gente observar. Os nodos, às vezes, eles estão relacionados à questão de desencarne, tá, gente? Então, não estou dizendo que isso vai acontecer agora, né? Mas, muitas vezes, você, quando uma pessoa desencarna, você vai fazer o mapa de desencarne, você vê que os nodos estão ativados de alguma forma, né? Fato é que vai acontecer uma Lua crescente, então, amanhã, né? E essa Lua crescente vai acontecer justamente aqui, em cima da Vênus, do Silvio Santos, né? Vai acontecer a 23 graus, né? E o Sol vai estar a 23 graus aqui de Leão, né? Então, essa vai ser uma ativação também forte. Então, se ele conseguir aí se recuperar nessas próximas quatro horas e ganhar força com a Lua crescente, tá? Então, pode ser que ele saia fortalecido e se resolva dessa questão. Mas, se ele não conseguir pegar a força dessa Lua crescente, pode ser que ele entre aí num processo complicado aí, e isso pode trazer riscos pra ele. A gente tem que ver que o Silvio Santos nasceu em 1930. Então, lá em dezembro, ele vai fazer 91 anos. Então, a gente sabe que o Silvio Santos sempre teve acesso à melhor medicina do mundo. E isso, de uma certa forma, ele garantiu essa sobrevida a uma idade tão avançada. O mapa não inspira positividade, tá, gente? Já deixa bem claro, assim, é um mapa difícil que tá se configurando aí, principalmente pra uma pessoa da idade dele, né? Ainda mais com o Sol caindo na casa 12, perdendo vitalidade. Então, assim, a gente fica aí na torcida pelo Silvio Santos de que a Lua crescente, né? Ela entre no crescente da força e não no crescente em direção a um desfecho pro Silvio Santos, né? A gente vai ver nessas próximas 48 horas aí o que pode acontecer. E, é claro, né? Lá quando ele chegar próximo ao aniversário dele em dezembro, né? Vai ser um período também de trânsito muito difícil, numa época de inferno astral. Então, o quadro de agora até lá não é um quadro bom pra ele, né? Então, é muito sério. Isso sem falar no plano geral, porque amanhã a Lua crescente acontece em escorpião, que é um signo de luto, de falecimento, de morte. E quadra justamente o Sol em leão, e o Sol em leão fala de personalidades, né? E mesmo antes de se configurar essa Lua crescente, já nós tivemos aí a morte do Paulo José, do Tarcísio Meira. Então, assim, as pessoas, as personalidades estão falecendo, e tem muito a ver com essa questão do Sol em leão. Leão tem a ver com as personalidades, e tem a ver com essa questão do agosto, né? A gente tem personalidades que morrem em agosto. Então, é essa energia que tá aí no ar, né? Essa energia que tá no ar, e a gente vai ter como medidor a Lua crescente de amanhã, né? E o que vai trazer nessas próximas 48 horas aí para o Silvio Santos. Bom, esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.